Olha, estamos felizes, porém cansados. O que está sentado no trono, E acordei-me, seja o louvor, Seja a honra, seja a glória, Seja o domínio, Pelos séculos dos séculos, Levante suas mãos. Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Minha alma seja por Ti, Aqui está sentado no trono, E ao Cordeiro, Seja o louvor, Seja a honra, Seja a honra, Seja a honra, Seja a honra, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Minha alma seja por Ti, 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 Vamos encher, Vamos aumentar o nível do Rio nesse lugar, Vamos lá! Anjos subindo e descendo, Anjos subindo e descendo, Anjos visitem este lugar, Toque o povo de Deus, Amém! Quem já te sou? Santo dos santos, Em outro lugar, Amém! 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 De Deus Vá Float 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 Enquanto nós cantamos isso, Senhor, envia a sua glória nesse lugar Comece a materializar a sua glória nesse lugar Comece a liberar os seus sinais Comece a liberar os seus sinais Comece a liberar os seus sinais Comece a liberar os seus sinais